Olá pessoal, estamos aqui em mais uma edição do podcast Sem Limites. Espero que vocês tenham tido a oportunidade de ver o primeiro episódio com a Dona Azete, missionária, pastora e irmã. Ela deu um lindo testemunho para nós, nós todos aqui ficamos emocionados e mostrou o poder das escolhas, independente da idade e também como a vida pode mudar quando a gente menos espera. Não deixem de ver. Agora a gente está num outro momento, nosso segundo episódio, um momento muito especial para a gente. Então antes de passar para o Renan, que vai introduzir o nosso convidado, eu quero repetir para vocês e vocês vão ficar cansados de ouvir isso, mas essa é a nossa essência. Nós não somos ninguém sem o nosso credo, sem o que a gente crê. E a essência do podcast Sem Limites nada mais é do que sem limite para pergunta, sem limite para resposta, sem limite para edição, sem limite para conversa, sem limite para debate. A gente está aqui para o que der e vier e espero que cada vez mais venham assuntos diferenciados, assuntos que tenhamos a resposta ou não, mas que acima de tudo a gente está aqui para o bom debate e para se divertir. Oi Renan, meu querido, meu amigo, meu pastor. Conta para a gente desse nosso ilustríssimo convidado. Fala, minha querida amiga Dani Cunha, você que está com a gente aí assistindo esse podcast Sem Limites, é sempre um prazer. Estamos aí nesse segundo encontro e hoje recebendo um dos príncipes de Deus desta geração, um grande líder e apesar de novo é um camarada que tem uma grande responsabilidade e uma extrema relevância no reino de Deus. Hoje, uma das igrejas que mais cresce no nosso estado do Rio de Janeiro e várias catedrais espalhadas aí pelo nosso estado e ele tem arrastado multidões por onde tem passado, inclusive estive com ele nos Estados Unidos e pude ver o quão relevante ele tem sido também fora do nosso país e é uma honra recebê-lo, ele que é um profeta, ele que é um grande pregador, ele que é um grande gestor, é um cara que ele dispensa comentários e quanto mais eu conheço, mais eu tenho me apaixonado pelo que Deus tem confiado na vida dele e eu falo nada mais, nada menos do que o pastor queridíssimo Leonardo Sali, que está conosco aqui hoje no podcast Sem Limites, é um irmão e cumpre-se aquilo que a Bíblia diz e o verbista escreve em todo tempo, Dani, ama o amigo e na angústia nasce o irmão. Esse é o irmão que Deus me apresentou e eu quero que vocês recebam aí com muito carinho, o pastor Leonardo Sali. Ô glória a Deus. Agradecer o povo de Deus, fico bastante feliz de ter essa oportunidade de hoje de estar aqui conhecendo o podcast Sem Limites, conhecer a Dani, meu irmão, meu amigo, pastor Renan Lopes, né, que eu costumo dizer que Deus não une pessoas, Deus une propósitos e pra mim é uma honra ser amigo desse grande homem de Deus que também é uma referência no meio profético, eu falo pra ele que eu sou difícil sentar hoje pra ouvir uma pregação porque eu sou novo em idade, mas eu peguei o final de um tempo muito bom da igreja e hoje uma das pessoas que eu sento pra ouvir ministrar, pregar a palavra de Deus de uma forma excelente, com muita unção de Deus, é o pastor Renan. É uma honra estar aqui com vocês, viu? Uma honra. E Dani, antes da gente iniciar esse grande bate-papo com o nosso amigo pastor Leonardo Sali, é importante que vocês saibam que o podcast Sem Limites é fruto de um grande projeto que por trás desse podcast tem um grande projeto que está em crescimento e desenvolvimento que é o projeto Amor Sem Limites e eu já vou passar pra Dani falar um pouco sobre o que é o projeto Amor Sem Limites e hoje nós temos aqui, além do podcast Amor, perdão, além do podcast Sem Limites, nós temos o projeto Amor Sem Limites, nós temos a Vigílios Amor Sem Limites, nós temos o culto Amor Sem Limites, irmão, é tudo Sem Limites, fora a cruzada Sem Limites e hoje aqui teremos um papo Sem Limites e eu queria que a Dani falasse um pouco sobre o que é o projeto Amor Sem Limites pra você entender nesse podcast. Renan, pastor Renan, ele sempre teve a caminhada dele através da Vigília Unção Sem Limites, Salvo engano, começou em 2015, não foi? Ele enfrentou uma pandemia, ele pregou lindamente, ele passou a pandemia e continuou na busca de espaço para poder pregar e vem fazendo isso e quando nos conhecemos, pastor Renan veio cheio de ambição, ele é um rapaz, se me permita chamar assim, porque é novo, hoje em dia todo mundo que é novo, a gente tem que merecer quem é novo, isso é um grande mérito, não é demérito não, gente. O Renan é um rapaz que sempre foi um grande pregador, sempre conseguiu mover muitas pessoas para acompanharem suas pregações, Brasil afora, porém ele veio um pouco limitado e nós fizemos uma parceria, a nossa parceria se daria da seguinte forma, caminhamos lado a lado nas vigílias que estão ocorrendo toda semana, Estado do Rio afora, no começo do ano que vem nós vamos percorrer o Brasil com a Vigília Unção Sem Limites e ouso a dizer mais, a Vigília Sem Limites ainda vai fazer barulho nesse mundão, hein, gente? Aguardem que vocês vão ver o International Pastor Renan em breve. Agora, paralelo à Vigília Unção Sem Limites foi criado o Projeto Amor Sem Limites. Qual é o grande objetivo do Projeto Amor Sem Limites? É poder fazer o papel que muitas vezes o pastor faz na igreja, ajuda, mas faz só uma parte. Nosso objetivo é a busca completa desse trabalho. Ah, você está crescendo esse trabalho por algum objetivo político? Não. O trabalho já existia. Ele existe há pelo menos um ano e ele vai continuar existindo, não é porque nós achamos que é melhor ou não, é porque as pessoas pedem. Eu desafio qualquer um que chegue numa comunidade e não sinta no pé e no coração a realidade daquele lugar. E com certeza vai chegar lá e vai pedir. Então, dentro de tudo isso, nós buscamos prover as necessidades e também capacitar onde podemos. Seja da estrutura de esporte, para que eles possam se distrair e, consequentemente, não entrarem no mundo do crime mais rápido. Seja dar aulas de capacitação. A gente está falando de muita mãe desempregada, né? Então, eu gostaria de implementar no Amor Sem Limites cursos livres, cursos gratuitos, mas que dão um certificado e a oportunidade delas realmente terem um complemento à renda para que possam dar educação para o filho e que o filho possa fazer uma escolha melhor do que talvez a dela. E o principal, né, Dani? Levar esperança para as mais necessidades e oportunidade, que é o que a nossa galera, principalmente dentro das comunidades, precisam de novas oportunidades e mais alternativas. Exatamente. Com certeza. É mais ou menos isso aí. É o resumo do que é o Projeto Amor Sem Limites. Gente, desculpa ter aqui tomar essa iniciativa, Dani, mas hoje o tema do nosso podcast vai ser um tema muito interessante. Vamos falar sobre espiritualidade. É o tema hoje do nosso podcast. Vamos falar um pouco sobre espiritualidade e também ouvir... Melhorando aqui, mais confortável na cadeira. É, porque hoje o bate-papo vai ser muito bacana. Vai vir, tem água, tem café, tem energético, o que você quiser que a gente tem. E dentro desse assunto sobre espiritualidade, também vamos falar um pouquinho sobre religiosidade. Vai ter um pouco de tudo aqui hoje. Nós vamos receber, já estamos recebendo, como vocês já ouviram aí, o querido pastor Leonardo Salles, que para mim hoje é um dos pastores mais relevantes desse Brasil. E para iniciarmos aí essa conversa, acho que eu posso fazer a primeira pergunta, não posso? Claro. Eu queria saber um pouco, Léo, como foi a sua infância? E, claro, eu conheço um pouco da sua história, mas eu queria que algumas pessoas ouvissem um pouco como foi a sua infância aí e o teu desenvolvimento. Eu nasci em Caxias, onde é a nossa igreja matriz, né? Minha terra, né? Minha terra. Eu nasci em Caxias. E aí, com dois aninhos de idade, minha mãe e meu pai se separaram. E aí foi o período que a minha mãe, ela se casou de novo com o meu padrasto, que me queria desde os dois anos de idade. Aí eu passei 14 anos morando em Madureira. Na época, minha mãe tinha uma barraquinha de cachorro-quente. A gente trabalhava vendendo no portão, ajudava a tomar conta do meu irmão. E aí, depois, nós fomos embora para a região dos lagos e morei lá por sete anos. Foram um dia bem difícil, porque a gente sempre foi pobrezinho, né? Mas mesmo morando em Madureira, ainda a minha mãe tinha... O meu padrasto tinha um chevette. A gente, ali com a barraquinha de cachorro-quente, nunca passou a necessidade. Mas quando nós fomos para Cabo Frio, ali foi um momento de dificuldade, porque a gente pegou tudo o que tinha e investiu numa lojinha simples, mas que não deu certo. E aí a gente foi... Chegou o momento de viver só de cesta básica. Comi ovo durante três meses. Ovo cozido, ovo mexido, ovo cobertalha, ovo com queijo, ovo com botandela, ovo com ovo. Quase virei uma galinha. Dormia quatro, só numa cama. Aí eu passei uma prova. Só tinha duas camisas para pregar, a preta e a branca. A branca ficou preta, a preta ficou branca, tudo do lado. E aí eu passei uma luta muito grande na minha vida. E o legal é que foi necessário eu passar pelo deserto, porque lá não tinha internet, lá não tinha televisão. É uma luta muito grande. Foi um período que eu mais li a Bíblia, tu acredita? Eu li a Bíblia, eu relia a Bíblia, eu passava a madrugada lendo. Foram 14 vezes, né? Buscando a Deus. Eu li 14 vezes. E aí eu, foi um período que eu mais li a Bíblia. E aí, e aquilo Deus preparando, usando os vasos que chegaram em um momento, até que eu subi no Monte Amado Celeste, São Pedro da Aldeia, Deus usou um homem, um profeta, falando que tinha chegado o tempo de eu ir para o Rio de Janeiro, que tinha um rebanho e um povo me esperando. E aí eu falei, amém. Meu pai ficou, a gente ficou, eu fiquei seis anos sem falar com o meu pai. Quando você foi para o Rio? Não, meu pai biológico. Seis anos sem falar, quando eu fui para Cabo Frio. E aí a gente conseguia se falar, ninguém da minha família era crente, e Deus havia prometido que ia salvar ele. E aí Deus já estava fazendo uma obra, uma transformação, e aí Deus me usou por misericórdia de Deus no Natal da família, e ali eu voltei a falar com o meu pai, o reino começou a ser implantado no quintal da minha avó, e eu comecei a fazer o culto toda sexta-feira no quintal da minha avó, só ia a família, só que um mês já não tinha mais onde botar a gente. E aí, resumindo, Deus usou no monte para mim vir para o Rio. E eu me lembro que eu não tinha dinheiro para pagar caminhão de mudança, a única coisa que eu tinha de nova na minha casa era um colchão, uma cama boxe. Tinha saído na Casa Bahia, R$299 a promoção. Aquela cama de mola, sentava e ficava 30 minutos balançando ainda. E aí a gente fez a mudança de Kombi, não deu a cama na Kombi, eu vim para o Rio de Janeiro, porque Deus falou no monte, e detalhe, depois que eu passei tanta luta, Cabo Frio, muita luta mesmo. Quando eu fui para Araroma, era o melhor período da luta que eu passava, para o deserto que eu passava ali, foi o melhor momento. Porque eu ainda tinha conseguido no Monza, eu tinha o Monza Classic. Ganhei um condomínio que um casal, Luciano e Luciana, o nome deles, pagavam para mim o aluguel todo mês. Ali era o melhor momento daquela época. E aí Deus falou, larga tudo e vai para o Rio de Janeiro. Detalhe, vim para o Rio. No primeiro mês no Rio, em Caxias, fui comprar o primeiro ventilador para a igreja. Aí minha mãe falou, bota o carro do lado de fora, não precisa pagar R$10 do lado de dentro. E o pobrezinho falou, vou botar do lado de fora. Quando eu voltei, só estava com o ventilador na mão, roubaram o meu carro. Dormindo no chão, quem me prometeu pagar o aluguel, nunca pagou. Eu falei, Jesus, foi tu mesmo que mandou eu vir para cá? Tem certeza? Tem certeza. E você vê, o que Deus fez no Rio de Janeiro, no primeiro ano, que claro que hoje a igreja está mais em evidência, também por causa da internet, onde Deus tem levado o nome, mas desde quando a igreja começou, no quintal, era gente do lado de fora. Deus falou comigo que quando tiver espaço, ele vai encher. E de fato, são todas as igrejas assim, para a glória de Deus cheia. Então, a minha infância foi uma infância complicada, mas tudo eu entendo. A cisterna, a calúnia. Porque José, quando ele foi jogar na cisterna, ele não entendeu por quê. Quando ele foi caluniado, porque o camarada que fugiu da mulher de Potifar para ter uma honra, recebeu prisão em troca. Então, foi caluniado. Então, o camarada desse, ele tinha tudo para pensar, dizendo, não é comigo. Por quê? Por que Deus permitiu passar pela cisterna? Por que Deus permitiu a calúnia ser ouvida como verdadeira? Porque ele foi preso. Então, foi ouvida como verdadeira. Ele podia pensar que era a mulher que mentiu, está solta, e eu que falei a verdade, estou preso. Parece que quem vive na mentira tem uma facilidade maior. Mas, quando ele assumiu o governo, aí passa um flash na cabeça dele, porque os próprios irmãos que jogaram ele na cisterna, quando vai pedir comida porque há fome no mundo, eles pensam assim, agora ele vai se vingar. Certamente vai nos matar por aquilo que a gente fez. José Maduro, compreendendo tudo o que ele passou, olha para os irmãos e fala, não foi vocês que me jogaram na cisterna, foi a mão de Deus. Então, entendo que tudo o que eu tive que passar, passei, passaria de novo, porque no resultado a gente consegue entender, entendeu? Muito top. Não, eu ia pedir uma complementação. E aí, você fala que chegou no Rio de Janeiro, dormindo no chão e sem um carro, porque agora seu carro está deserrubado. E aí, como dali você chegou a começar as suas igrejas, digamos assim? Então, começou no quintal. Começou no quintal. Porque quando eu vim, eu vim pela família, porque minha família ninguém era evangélico. E aí, começou um culto dentro do quintal da minha avó. Por quê? Desde os 14 anos eu tive uma visão. Desde quando eu e meu pai se afastamos, e ver meu pai hoje visitar uma igreja, irmão, é um milagre tão grande como o cancerou ser curado. Porque meu pai não gostava de crente, brincava, fazia piada. E olha que legal, meu pai é só Jesus. E aí, Deus me deu uma visão que Deus ia transformar ele. Então, no Natal, me chamaram para passar o Natal em família. Lá. Eu falei, eu vou. Meu pai não falou comigo. E aí, tinha uma amiga dele no Natal. Amiga dele. Era a esposa de um cantor que cantava funk na época. Quando eu olhei a moça passar no quintal, a gente tem visão espiritual, eu falei, coitada, precisa de libertação. Eu pensei isso. Saber que não ia fazer nada, porque ninguém era crente ali. A mulher chegou até mim e falou, você é crente? Aí eu, sou. Você pode orar por mim? Aí eu, na hora Deus falou dela de mim, não ora aqui em cima, desce para a casa da tua avó. Que eu andava de cima da casa do meu pai. Quando eu desci para a casa da minha avó, que eu orei por ela, a mulher se manifestou, ficou possesso, endemoniada. Olha. O olho foi para trás, a voz ficou grossa. E aí Deus falou, não expulsa. Traz teu pai primeiro. Quando eu chamei meu pai, meu pai, faixa preta de taekwondo. Que tudo não sei o que, a gente briga. Quando ele viu o demônio manifestado, ele ficou igual o Chaves, paralisado. Não sabia mexer na areia. Eu falei, você está vendo aí? Aí Deus começou a me usar para ele. E Deus libertou a amiga. Resumindo, a família ficou impactada e começou um culto toda sexta-feira. No quintal, só para a família. Só que daqui a pouco estava dando 70 pessoas só de família. E aí eu estava escutando um barulho lá embaixo da calçada, assim, ó. Glória a Deus! Aleluia! Quando eu olhei do andar de cima, os vizinhos, o povo, que não podiam entrar porque minha avó tinha medo de deixar todo mundo entrar na casa, estavam lá embaixo. Estavam lá embaixo, cultuando a Deus lá embaixo. Que legal. Uau. Foi onde Deus usou o profeta. Chegou o tempo. Legal. Aí eu vim. E aí foi esse crescimento absurdo. E, Léo, hoje o nome IPTM, que é a sigla da sua igreja, eu já percebi, por esse tempo de convivência, que já virou até uma marca. Eu vou dar um exemplo. Quando você tinha a sua igreja lá em Caxias, que ainda você tem, mas houve transição de endereços, eu fui uma febre. Todo carro que passava estava lá IPTM. Eu tenho que voltar com os adesivos, que na época tinha mais de 2 mil carros adesivados. Eu tenho que voltar com os adesivos. E antes de eu conhecer você, antes de conhecer até a sua igreja, eu falei, gente, que IPTM é essa? Que todo carro que passa tem IPTM e IPTM. Então, IPTM é o nome da sua igreja. Igreja Pentecostal Tempo de Milagres. De onde saiu esse nome? Então, quando eu era missionário e morava em Cabo Frio, eu tinha uma agenda. E tudo eu escrevo. Para não esquecer, porque a nossa mente é falha. Verdade. E aí, numa revelação, eu era missionário e desde quando eu sou criança, Deus usa os vasos para falar que eu seria pastor. Desde os 7 anos de idade. E aí, eu era garoto, eu tinha meus 14, 15 anos de idade e eu escrevi nessa agenda que Deus falou, o dia que Deus levantava o meu ministério e pastorava, o nome da igreja ser a igreja, eu ia ter que gostar o tempo de milagre. E IPTM. Então, eu já tinha o nome da igreja quando eu era missionário. Olha só. Que legal. Entendeu? Muito top. Você falou sobre deserto, contando aí um resumo da sua infância. E uma vez eu contei o meu testemunho num evento de uma pastora muito conhecida e eu falei, iniciei lendo sobre João Batista no deserto. João teve que passar a sua infância no deserto. Então, toda pessoa que tem um chamado divino, ela vai ter um deserto para enfrentar. Então, Jesus passou pelo deserto, Davi passou pelo deserto, Moisés passou pelo deserto, João Batista cresceu no deserto e na nossa linguagem pentecostal, o deserto, a gente acaba atribuindo as dificuldades da vida, as adversidades. E é justamente esse deserto que nos prepara para aquilo que nós somos hoje ou para a estrutura que temos hoje. Quando eu falo estrutura, eu falo tanto estrutura emocional quanto estrutura física e espiritual. Até porque hoje o senhor e eu acho que eu estou um pouquinho atrás, mas tu está mais na frente de pastor que apanha na internet. Irmão, que apanha que eu digo toda hora alguém fala alguma coisa, as pessoas falam mal, criticam, e é site de fofoca, não sei o que. Mas você já viu alguém crescer e não tem alguém que se opõe? Eu nunca vi. Mostra que a gente faz barulho, né? Entendeu? Acho que não existe. Não, e a árvore que é apedrejada é justamente a que dá fruto. Se você passa em frente a uma mangueira, você vai ver aquela manga amarela brilhando. A primeira coisa que você vai fazer se você não tem acesso ao quintal, porque o que faz a pessoa tacar pedra é não ter acesso. Então, quando eu passo por uma rua, na minha infância eu fazia muito isso. Tu passava por uma rua, aí aquela mangueira está no quintal do vizinho. Pô, você não tem acesso, mas o fruto está do lado de fora. Porque quem não está dentro consegue enxergar o fruto pelo lado de fora. Aí a primeira coisa que você vai fazer é tacar pedra. Então, tu taca porque não tem acesso. Tem tanta gente que nos apedreja justamente pelo fato de não ter o acesso que muitas pessoas têm. Por exemplo, hoje eu desfruto da sua amizade como desfruto da amizade da Dani. Então, eu acabei tendo acesso a coisas que pessoas que estão do lado de fora não têm. Então, quem não tem o acesso tem que tacar pedra. Falou uma coisa interessante que quem nunca, né? Que criança tacou pedra em árvore do vizinho para comer o fruto. Mas olha que legal. quer dizer, a gente que, você falou, não tem acesso ao fruto ali do vizinho porque a árvore está no quintal do vizinho é do vizinho. É do vizinho. Aí a gente, por não ter acesso, taca pedra para pegar o fruto que não é nosso. Então, só taca pedra quem não tem fruto. Só taca pedra para quem não tem fruto. Só taca pedra para quem não tem fruto. E o apedejado significa que tem o fruto que atrai a pedrada daquele que não tem. Ou seja, todo mundo que taca pedra na gente é porque queria ter o resultado que a gente tem e não tem. Exato. Uau. E é interessante porque quem tem o fruto ele não taca pedra no fruto dos outros porque ele está cuidando do fruto que ele produz. Então, a pessoa está ali, por exemplo, meu pai, lá na casa do meu pai tem várias árvores. Tem pinha, tem goiaba, tem abacate, tem manga no quintal do meu pai. Meu pai é Grigóis, minha mãe também. Tem acerola. Então, eu sempre vi meu pai e minha mãe cuidando muito do que ele tem lá no quintal. Então, quem tem acesso faz o seguinte, bate lá, seu Roberto, que é o nome do meu pai. Lá na rua, ele é muito chamado de seu Roberto ou pastor Roberto. Pastor Roberto, posso pegar uma manga aí? Então, quem tem acesso entra, sobe na árvore e desfruta daquele fruto porque tem o acesso. quem não tem fica do lado de fora tacando pedra porque é mais fácil tacar pedra do que buscar o acesso. Resumindo essa palavra, eu ganho ou eu tomo? Uau. Quem tem acesso ganha. É verdade. Quem não tem tenta tomar, né? É forte isso. e como é que o senhor lida com essa onda de ataque? Aumentando o muro. Aumentando o muro. Porque ninguém está gabiado. É verdade. Se blinda mais. O que acontece? Cara, eu sempre fui muito tranquilo com isso que as pessoas perguntam, meu Deus, na verdade, você atinge mais quem está em sua volta tentando fermentar do que você. Porque, por exemplo, eu nunca liguei. Eu não ligo o pensamento dos outros. Porque, tipo assim, o apóstolo vai dizer assim, se me importasse agradar homens, eu não seria servo de Cristo. Eu tenho que decidir se eu agrado homens ou agrado a Deus. Se eu não me importo agradar homens, quem não gosta de mim, eu não estou nem aí. Só lamento. Feche os olhos e esquece de mim porque não tem como. Porque eu não vou deixar de fazer o que Deus me chamou. Eu não sou movido por elogio e não sou paralisado pela crítica. Então, o elogio não me motiva mais e nem a crítica me paralisa. Porque quando eu comecei na caminhada, eu não tinha visibilidade. Eu não tinha. Perfeito. Hoje vem um pastor famoso que já abriu a boca para falar mal de mim. Para mim é uma honra. Está falando de você. Porque sabe que eu existo. E está falando de você. Falem bem ou falem mal, mas falem, né? E isso, eu estou fazendo um documentário que eu conto no documentário que o meu primeiro trabalho foi como mensageiro de carteira assinada. Eu trabalhei com as outras coisas. Sacolão e tal. O meu primeiro trabalho de carteira assinada foi em búzios, tucuns com mensageiro. Eu levava a mala da pessoa. E uma das pessoas que fechou o bangalô, que era a área mais cara do que sorte, e eu levei a mala ao carrinho, foi o pastor que hoje me persegue por causa do crescimento da igreja que está incomodando. ou seja, do carrinho, do carregamento de mala, a perseguição. Então, para mim, entendeu? Urso e leão não me colocam no trono. Urso e leão só me injetam a fé para me enfrentar um gigante. Então, tipo assim, os ursos e leão que eu matei, ninguém viu. Mas gigante é para todo mundo ver. Tem que estar preparado para enfrentar gigante. Eu falo quando eu prego sobre Davi, Dani, que o leão, ele é uma etapa. O urso é uma etapa. E a etapa, você passa por ela ou vence ela. Agora, o leão é um patamar, ou o gigante, perdão, é um patamar. Ou seja, Davi matou urso e leão e ninguém nem sabia. Mas quando ele matou o gigante, ele se torna a maior figura pública de Israel. E o urso e leão é crescimento só interno. Porque como ninguém viu, não tem aplauso de ninguém. Aí Deus prepara no escondido para revelar ele no público. No momento certo. Gigante, entendeu? Algumas pessoas me perguntaram a respeito, finalizando aqui essa parte, algumas pessoas me perguntaram a respeito sobre as críticas que eu recebo na internet, fofocas, enfim. E ele perguntou, por que você não se posiciona? Por que você não bota a cara, faz vídeo falando? Aí eu respondo para as pessoas, meu amigo, primeiro que se eu falar, eu vou estar dando evidência para eles. Então, segundo que, o que eles estão falando, ou postando, publicando, não me afeta em absolutamente nada. Pô, aí entra o deserto. Porque o que eu já passei para estar onde eu estou, isso não é absolutamente nada. perfeito. Então, acredito que Deus preparou você nessa... E que se torna infinito, Renan. Porque se você parar para responder outro, vai responder um milhão. Porque tem gente que não consegue ter mídia, crescimento, fama, reconhecimento de uma forma aplausível, vai de uma forma reprovável. Então, tem gente, tem televisão, tem programa de televisão que o nome é fofoca, né? É falando da vida dos outros, porque isso dá tipo ibope. É ganhar as custas do mal dos outros. É o desconhecido falando do conhecido para se tornar conhecido. Se você ficar respondendo, é um milhão, porque é um milhão de críticas, ele está falando assim, aí vai saindo na matéria, pastor Leonardo rouba a caneca, aí vem o me posicionamento. Irmãos, quero aqui falar para os irmãos que eu não peguei a caneca, porque eu estava em tal lugar fazendo tal coisa, e aqui está o vídeo, e não sei o quê. No outro dia, vai estar pastor Leonardo pegou a caneta. Aí eu vou passar a vida inteira assim, fala galera, eu estou aqui passando aqui para dizer que eu não peguei a caneta, e nem a caneca, como me acusaram. Boa, boa. Entendeu? Quando eu acabar na caneca falando que eu roubei o papel, aí acabou, ninguém aguenta, né? Eu acho que o tempo explica quem é quem, né? Exatamente. Eu queria mudar um pouquinho o caminho das perguntas, porque com base na curiosidade das pessoas como um todo, né? Daqui a pouco eu vou ler algumas perguntas que estão vindo no meu Instagram, mas antes eu queria falar um pouquinho com você e que você explicasse para o povo que muitos te conhecem provavelmente, outros não, alguns tiveram a chance de ver um vídeo ou o seu ou outro. Então eu queria que você falasse primeiro, vamos falar um pouquinho sobre revelações. Quando você teve a sua primeira revelação? Quando eu tive? A sua primeira, é. 14 anos, eu estava no Monte Cardoso Fonte. 14 anos. Eu estava no Monte Cardoso Fonte. Porque a primeira bucha não foi o dom da profecia, foi o batismo com o Espírito Santo. E na época, era normal ver criança de 7, 8 anos de idade batizada com o Espírito Santo. Eu já não pegou essa época, né? Eu fui batizado com o Espírito Santo com 8 anos. Entendi. Era normal. E aí eu achava que nunca ia ser. Entendi. E aí buscando, buscando, buscando. E por misericórdia o Senhor me batizou numa vigília e eu comecei a buscar o dom. Foi. E várias vezes eu buscava e não tinha resultado nenhum. Achava que nunca ia ser. Aí eu fui numa vez no Monte Cardoso Fonte. Passei o dia inteiro lá e não senti nada. A não ser a picada dos mosquitos enormes que tinha lá. Senti nada. E quando acabou a oração que eu entrava na escola à noite, por causa de mudança que minha mãe se mudou muito, eu estava fazendo supletivo. estudando na noite numa rua, em Tenente Magalhães, inclusive, onde eu tenho uma igreja em Osmadureira. A rua que eu estudei. E aí, e aí, eu estava descendo para ir embora do monte porque a gente tem costume de orar para subir e orar para descer para ir embora. E aí a primeira vez eu ouvi a voz de Deus audível no meu ouvido. Falando assim, ó, sobe. Eu tinha acabado de descer. Aí Deus falou, sobe. E aí me deu medo. Medo, em parte, não de ouvir a voz de Deus, mas medo pela experiência nova. Tudo que é novo te gera. Aí eu olhei lá, estava ninguém no monte. Eu olhei no meio do mato, já estava escurecendo. A voz de Deus sobe, eu falei, subo não. Aí veio de novo, sobe. Aí quando eu tomei coragem de subir, eu fui seguindo a trilha, porque é mato, mato e trilha para subir que eles abrem lá. E aí no meio da trilha, eu entrei no meio do matagal, mato, 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 eu falando em línguas, correndo no meio do mato. Quando chegou no arraial, tinha uma mulher em cima de uma pedra sentada e Deus me usou a profecia para ela, estava lá, era um dia inteiro, porque o filho dela estava nas drogas e agressivo. E ela falou, o senhor vai me dar a minha resposta, a libertação do meu filho, eu vou morrer aqui em cima da pedra. E Deus me usou pela primeira vez. Mulher, eu te vi aqui em cima. E foi muito forte. Foi a primeira vez. Muito forte. E acho muito curioso o seguinte, tem muita gente que julga, essas revelações. A gente costuma dizer que é quem tem dor de cotovelo que não tem. Então, assim, dentre esses julgamentos, já disseram que você tinha ponto no ouvido, já disseram, muita coisa se fala. Agora, uma pergunta que me veio que é um pouco polêmica, eu quis, deixo vocês à vontade, mas eu não quis deixar de trazer aqui uma rapaz, uma rapaz, uma menina, Mariana, perguntou qual é a diferença dessa revelação que acontece na igreja e as revelações que acontecem em outros lugares, como uma carta amante, por exemplo. Acho que é interessante isso. Foi três perguntas e uma. É. Vamos responder uma de cada vez. Primeiro, quando eu entendo esse, eu nunca e tico, não sabia? Porque, por exemplo, é fácil a gente que já teve uma experiência concreta com Deus afirmar que Deus existe, mas tem pessoas que nunca nem ouviram. É verdade. Viram. É verdade. Sentiram. Tiveram algum contato com Deus. Então, você não acredita. Tem gente que até não acredita no criador, vai acreditar na criatura? Claro. Não acredita em quem me usa, muito menos quem é usado. E é por isso que quem vê os cultos ao vivo da internet, na IPTM, porque eu faço culto ao vivo. Porque quando é culto editado, eu posso contar o que eu quero. Eu posso fazer o que eu quero. Agora, quando o culto é ao vivo, é ali, meu irmão. Ou é ou não é. Não tem filtro, não tem corte. E quando eu conheço os incrédulos, quem vê os vídeos das revelações da nossa igreja, eu pergunto. Coloca a mão aqui no meu ouvido, irmão. Vê se eu tenho ponto no ouvido. Porque tem gente que não acredita. Você já conversou comigo? Entendi. Já bateu papo? Alguém te perguntou alguma coisa? Porque essas perguntas minhas já é quebrando a construção feita pelo incrédulo. Porque a Bíblia vai dizer se houver línguas estranhas, o incrédulo achará que está louco. Porém, se houver profecia, o segredo do coração deles serão manifestos e eles reconhecerão e se prostarão e reconhecerão que Deus está de fato no meio de vós. Amém. Então, primeiro ponto. Segundo, um impactado com a revelação não é quem assiste. É quem recebe. Perfeito. E tudo o culto Deus fala. Então, por que que coloca o vídeo da revelação para a irmã ver? Por quê? Primeiro que não começou nem comigo isso. Eu sempre me usou a revelação desde os meus 14 anos. Uma irmã foi no nosso culto com a igreja pequenininha, filmou do celular dela e postou no Facebook e viralizou. Aí eu, calma aí. vou levar. E eu recebi várias mensagens de eu ia me matar depois que eu fiz a revelação eu não vou me matar mais. Falei, calma aí, vou ajudar a pessoa sim. Lógico. E aí começou. Então, primeiro ponto, a pessoa que não acredita é a principal convidada para ir no nosso culto. Sim, interessante, claro. Porque o alvo da igreja é esse. Segundo ponto, qual é a diferença da revelação? E não é só da revelação, não. ela pode agregar cura, porque ela tem curas também. Revelação. Palavras. Allan Kardec não usou Bíblia? Mesclou. Usou uma parte, outra não. Mas usou. Tem Bíblia no Alcorão, tem Bíblia no Catolicismo, tem Bíblia no Testemunho de Jeová, tem Bíblia em muito lugar. E aí? Qual é a certa, afinal das contas? Pois é. Então, como eu sei que a revelação é de Deus e qual é a diferença? Quando ela está debaixo do princípio bíblico, porque revelação nenhuma pode alterar a palavra. O diabo não fala o futuro, ele só fala do passado. Mas toda a revelação que vem de Jesus, ele fala passado, presente e futuro, está na Bíblia. Jesus chegou para a mulher em João capítulo 4 e disse assim, me dá um pouco d'água. Ah, como você, sendo um judeu, samaritano, tu me pede água. Resumindo, para não demorar. Aí ele vai dizer, se tu soubesse quem te pede água, tu que me pediria. Aí ela vai dizer, então me dá um pouco d'água, senhor. Aí Jesus vai dizer, tá bom, chama teu marido. Aí ela vai dizer, eu não tenho marido. Aí Jesus vai dizer, isso tu disseste com verdade. Por quê? Tiveste cinco maridos, eu estou falando do passado. E agora o que tu tem, não é teu, eu estou falando do presente. Senhor, aonde eu devo adorar? Mas vem a hora, eu estou falando do futuro. E agora é, estou trazendo de novo para o presente. Em que verdadeiros adoradores, pegou? Peguei. Te vi sentado na figueira, debaixo da figueira, na Tanael, passado. Está impactado com isso? Vinde após mim, verá coisas maiores do que isso. Na verdade, verá anjos subindo e descendo sobre a vida do filho do homem, futuro. Então, toda vez que Deus fala, ele não fala somente do passado, ele fala do passado, ele fala do presente, ele fala do futuro. do que ele fez, do que ele faz, e do que ele vai fazer. Jesus Cristo é o mesmo de ontem, passado. Hoje, presente. E eternamente amanhã. Futuro. Futuro. Pegou? Perfeito. Então, essa é uma grande diferença. E o que gera na tua vida. inclusive eu quero deixar registrado que o que o Léo acabou de falar, que é o que eu creio, biblicamente falando. Eu também. Por quê? Porque é fácil você distinguir o que é de Deus e o que não é. Primeiro que o diabo, ele não tem esse poder de revelar o futuro, porque ele não está lá. Então, geralmente, essa questão de adivinhação, outros segmentos religiosos que trabalham com isso, cartomancia, entre outras coisas, é fácil ele falar o que aconteceu, o que de fato já aconteceu. E questionar o fato, por que essa revelação é certa e essa não. E alguns até dizem assim, não, mas, não, eu fui lá no determinado segmento religioso e foi falado isso, que vai acontecer e posteriormente pode acontecer, claro, o diabo, ou a força maligna, ele vai trabalhar em cima daquilo para que aquilo aconteça. Para que aquilo aconteça. Porque o diabo trabalha com ilusão. Aham, perfeito. Agora, no reino de Deus, Deus, ele trabalha com revelação. O maior livro, um dos maiores livros da Bíblia que fala sobre revelação é Apocalipse. E você encontra ali o que o Léo falou. No Apocalipse está registrado coisas que aconteceram, coisas que estão acontecendo. Coisas que aconteceram. Tanto dentro da época que foi escrito quanto que estão acontecendo agora e coisas que vão acontecer. Porque toda revelação tem que passar pelos três tempos. Passado, presente e futuro. E eu fui testemunho ocular do que o Léo está falando. Eu tive uma experiência com ele muito tremenda. Porque eu preguei na igreja do pastor Léo quando eu era na Vila São Luís. Foi quando começou essa ascensão dele. Hoje expandiu muito. E na época eu preguei lá e tivemos um contato muito pouco. Muito rápido. Não foi um contato profundo. Aí voltei numa vigília dele em dezembro de 2021. No espaço hall, aqui na Barra. Antigo Barra Music. Antigo Barra Music. Quando ele faz uma vigília lá sempre. Quando eu cheguei lá, não tínhamos contato, assim, de pessoal, de amizade. Se respeitávamos por ambos sermos ministros do Evangelho. E quando eu cheguei, ele me chamou para trazer uma palavra. Quando ele ia me dar o microfone, Deus tomou ele para mim. e ele entregou, falou coisas no microfone. Está registrado, está em vídeo. Ele falou coisas que só eu sabia e coisas que foram faladas em reuniões fechadas. Perfeito. Então hoje, inclusive, esse novo desafio da minha vida, ele foi um dos profetas que falou a respeito sobre isso. O que eu ia dizer para vocês, ouvintes, que podem, às vezes, questionar o dom da revelação e o porquê da revelação se suceder ou não na igreja, nós não estamos diminuindo outras formas de revelação. O que nós estamos mostrando aqui é que quem acredita em Deus, você não necessariamente precisa ser evangélico. Você pode ser crente ou mesmo não sendo crente, você acredita que tem um Deus maior. isso eu acredito que é relativamente unânime. Então, para vocês, é muito importante que vocês entendam, um, que uma revelação não é a solução da sua vida. Eu vejo, vi muita gente com interesse nas revelações, pastor, porque é como se elas quisessem ouvir uma resposta. Então, tipo assim, você vai trabalhar e vai ter dinheiro e a pessoa vai fazer assim, vou sossegar. E, na verdade, não é. A pessoa, através da revelação, ela está te mostrando uma coisa que talvez você não tenha visto e com caminho para você procurar para chegar ali. Então, eu acho que o pós-revelação, ele é tão importante quanto a revelação, porque existe essa interrogação a ponto de que os jovens, que graças a Deus, eu estou de frente de dois pastores, que são fenomenalmente comunicativos com o jovem, e é o que os jovens precisam. Ver jovens de 16 anos de mão dada com a namorada indo para a vigília, é uma coisa linda, indo adorar a Cristo numa sexta-feira à noite. Então, as visões, as revelações, no caso, são fundamentais. E também existe uma carga de responsabilidade entre elas, que é dar a revelação e que a pessoa entenda que você não está ali dando caminho para ela, que ela vai ficar sentada em casa e chegará. Não, tem um caminho para ela seguir ali. Então, desculpa, agora eu vou responder a sua pergunta. Qual a importância do... Eu gosto de falar, você falou duas coisas. Você falou assim, a importância da revelação não é que vai fazer por si própria, é que é a pessoa fazer junto também. Mas a Bíblia diz sobre direcionamento, porque na verdade a revelação não está nem como dom, é a profecia. Perfeito. Porque Pedro vai dizer, nenhuma profecia é dada por vontade humana, se não por inspiração divina. Quando o Saúl perdeu a jumenta e não conseguia mais encontrar, aonde ele vai encontrar a jumenta? Que ele não conseguiu encontrar por força dele. Através do profeta Samuel, que por uma revelação deu direcionamento à jumenta do pai que havia se perdido e ele vai e encontra. Então, tem coisa que eu só encontro com direcionamento, sim, de Deus. Então, o dom serve para edificar, exortar, consolar e encorajar a igreja. Se não houver profecia, o povo se corrompe. E quando a Bíblia diz isso, o povo não tinha certas escrituras, só quem tinha era os sacerdotes. Só quem tinha era o povo responsável. Então, ninguém tinha acesso, como a Bíblia hoje todo mundo tem acesso. Então, todo dom e todo talento vem de Deus, que o diabo não tem poder para dar dom para ninguém. Amém. A forma é a fonte que vem esse dom. Porque tem muita gente que sai depois do outro lado e vem para o cristianismo e Deus usa com fogo o poder e glória. Aham. Com certeza. Agora, olha que interessante que você falou sobre as duas fontes. A Bíblia fala sobre duas pessoas que tiveram uma força descomunal. Coisa que você só vê em filme. Por exemplo, Sansão, o herói da nação de Israel. A força de Sansão vinha de um dom, vinha de uma força espiritual. É o que a gente lê na Bíblia. Agora, Jesus enfrentou um endemoniado chamado Gadareno, que também tinha uma força descomunal. Então, eu estou falando de duas... De quebrar corrente. De quebrar corrente. Nada prendiu o cara. Sansão sozinho arrebentou o portão de Gaza. O Gadareno sozinho arrebentava a grilhão e comentava a Bíblia. Só que a fonte dos dois poderes de Sansão vinha do Espírito e do Gadareno vinha da Legião. Só que Jesus, quando chegou, repreendeu os espíritos malignos e a força daquele homem se acabou. Sansão, uma vez que desobedeceu um princípio que foi contar o segredo para a Dalila e cortaram a sua trança, ele perdeu a força. Perdeu a força porque cortou a trança? Não, perdeu a força porque desobedeceu. Mas quando ele se reconciliou com Cristo, com o Espírito, com Deus, a força dele voltou. Então, acho que isso faz juízo ao que foi falado, a fonte. Não é da onde vem tua força, né? É da onde que vem. Perfeito. Muito interessante isso. E o povo, como é curioso, a gente fala muito de jornal de fofoca, etc., mas no fim, todo mundo é curioso. Aí me pediram para perguntar aqui, dentre as revelações, revelações de casais, pais, filhos, gravidez, depressão, etc., são muitas das que devem passar pelo seu campo de revelações. Qual foi a revelação, se você pudesse, tá, fica à vontade, que mais mexeu com você? Em Bangu, quando não tinha gravado, ainda não tinha gravações, eu era missionário, eu fui ministrar em Bangu, na igreja de um amigo meu chamado Pastor Leandro, juntamente com o Tiago, que é um grande amigo meu, e no meio da administração, porque primeiro eu prego, porque a maior revelação é a palavra, então toda a administração que eu vou fazer, eu começo pregando. É bom, é bom deixar isso registrado. Os dons só são manifestos. Tem gente que acha para o culto, eu abro o culto já dizendo assim, irmão, começou o culto, hein? Fica de pé! Fica de pé, é agora. Se tu é assim, na mesa, próximo revelação. Então a maior revelação é a palavra. Claro. Porque eu encontrei os dons, foi na palavra. Está ali, não tem outro lugar para encontrar dom, né? Pessoal falando, eu não vou para a igreja por causa do dom, eu vou por causa da palavra, e o dom está, é da gibi, no jornal, está onde? Primeiro é Coríntios, capítulo 12, último versículo, Paulo vai dizer, procurar os dons com zero e te mostrariam o caminho de excelente. Primeiro é Coríntios, capítulo 14, versículo 1, seguir o amor com todos e buscar principalmente o dom de profetizar. Amém. Então, eu estava em Bangu, e aí no meio do mover, Deus falou com uma grávida. Falei, você ia abortar essa criança, semana passada, porque o pai só foi pai para fazer, e a tua família virou as costas para você por causa da gravidez, porque todo mundo falou, e tu não deu ouvido, só que Deus está mandando dizer que essa criança não nasce para a tua tristeza, não arranca, porque se tu arrancasse, tu ia morrer junto, essa criança nasce para a tua alegria, e saiu da minha boca, e a tua alegria nasce hoje. Quando eu falei isso, Deus te usa, tu fala, e tu fala, ih? Falei demais. Saiu? E a tua alegria nasce hoje, quando eu falei isso, a bolsa da mulher estourou no meio do culto, diante de Deus, e tem a igreja toda de testemunha, a bolsa da mulher estourou no culto, e ela foi direto até a criança. Olha só. Na hora que Deus falou. Que poder, que impacto. Tem uma também que marcou muito, está no YouTube, viralizou, foi do Enzo, lá em Belém do Pará, do Maquimansky. Do Enzo, eu ouvi esse vídeo. Muito forte. Bacana. E a do Marco Feliciano? O Marco Feliciano é nosso amigo, inclusive ele vai estar aqui, a gente podia chamar o Leonardo para voltar no dia que ele estivesse aqui. Seria legal, hein? O Marco é nosso super amigo. Seria o encontro do século. Seria o encontro do século. Para ele é legal, ele quer vir, já me pediu, grande amigo nosso, e a gente sabe que você fez uma revelação a ele, não sei se pode dizer qual é, mas qual foi a revelação do Marco? Ele que me pediu para perguntar isso, não sou eu que... Que legal. Foi lá nos Estados Unidos, ele estava ministrando em uma igreja e o Marcos, ele marcou uma geração, eu via na época a pregação dele, eu tinha que alugar a fita cassete, que você fala, né? Ou o DVD, né? Mas eu comecei na fita, DVD não existia na época. Eu também peguei, eu peguei a fita cassete. Eu alugava na locadora. É. E aí, como é que você vê, né? A sede de a gente se alimentar era tão grande que a gente deixava de alugar um filme para alugar. Eu fiz isso. Que bacana. Uma fita para ver várias ministrações dele. Que legal. Eu sempre estava a dele direitinho, se eu quiser aqui. Vai adorar. E aí, eu fui ver a ministração dele, eu estava nos Estados Unidos ministrando, o dia que ele foi ministrar era um dia que eu estava de folga, a agenda seria no próximo dia, e eu fui lá. Ouvi a palavra e Deus fez aquele mover todo lá, falou com ele, falou com o tecladista. Foi muito emocionante, foi muito forte. Que legal. Deus abençoe aí o pastor Marco. Amém. Amém, pastor Marco. Estamos aqui falando de você. Inclusive, o Marco é a minha referência também, tá? Não, vai ser um prazer. A gente vai trazer ele aqui, vamos aprender e debater. Eu gostei de chorar no dia que ele estiver aqui. Não, vai ser muito legal. Pai das luzes, eu te exalto, te glorifico na noite desse dia. No raio de cinco quilômetros. Vai ser bom. Vai ser muito bom. E aí, Renan? Fala aí. Dani, eu estou aqui, cara, e estou com um mundo de perguntas aqui querendo fazer, mas é claro que o assunto hoje, o nosso tema, e claro, e eu acredito que isso tem muito a ver com o Leo, é a espiritualidade. É a importância da espiritualidade. E hoje isso é um problema muito latente, muito nítido no nosso segmento, porque hoje a gente tem esse embate. como assim? Tem pessoas que não conseguem mergulhar no oceano do espírito, assim, numa linguagem mais nossa. E quando vem uma pessoa que rompe dentro dessa virtude, e acaba sendo alvo de muitos ataques. Eu, por exemplo, já ouvi muitas pessoas questionarem a respeito desse dom que o Leo tem, dessa forma que Deus usa ele. Nem muito isso também. Porque tem pessoas que não conseguiram explorar isso. Sim. Eu, por exemplo, eu, Renan, eu sei que Deus me abriu a porta da palavra. O dom que eu tenho é o dom de pregar. Mas tem um profético também, que ele revelou pra caramba lá nos Estados Unidos. Tem um dom profético também. Nesse quesito ainda... Ótimo, tá cheio de perguntas pra você. Nesse quesito eu ainda tenho algum, assim, um pouco de, não digo de medo, mas insegurança. Mas eu sei que Deus me chamou pra pregar. É a mesma coisa que eu começo a cantar aqui. A gente canta de teimoso, mas Deus não me chamou pra cantar. Então tem pessoas que não conseguem entender qual é o seu campo de atuação. Posso dizer assim? O famoso cada um no seu quadrado. Então a pessoa tá no seu quadrado, mas a pessoa tem que se meter no quadrado dos outros. Então eu tenho visto muito isso. E eu queria saber uma coisa aqui antes da Daniela começar a fazer essas perguntas que estão chegando pra você. Hoje você tem quantas igrejas? Dez. Dez. Uau. E você pretende parar nessas dez? Qual o seu... Se você já tem algum objetivo traçado, o que você almeja a respeito do Ministério PTM e da sua vida ministerial? Renan, nós inauguramos dez igrejas em um ano. É, isso é verdade. Uau. Em um ano. Isso é testemunha. Parabéns. E o propósito é almas. Então, enquanto houver vida em mim, enquanto Deus for com... Eu tô disposto de ir até onde Deus for comigo. Então eu quero... Se a gente abriu dez igrejas em um ano, quantas mais vão vir aí? Porque cada vez mais o número de pessoas aumenta, de seguidores cresce, de público aumenta, de pessoas que são fiéis ao nosso Ministério, pessoas que moram fora do país, fora de Estado, que são ovelhas virtuais, né? Então, o alvo, o propósito, não o meu querer. Porque se for o meu querer, eu só tinha uma. Aham. Né? Perfeito. Só tinha uma. E mesmo assim, uma já dá trabalho pra caramba, porque lidar com o ser humano é muito difícil. É difícil. Então, não acha que... Eu não sou o pink cérebro, não quero dominar o mundo inteiro. Então não tem esse negócio de que eu quero abrir uma igreja no mundo inteiro, porque não é... Boa, boa. É alma mesmo. É amor pelas almas. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. O ser humano, desse século, dessa geração, a Bíblia diz que o Deus desse século tem cegado o entendimento. A gente vive no meio de um povo tão adoecido que eu consigo entender fielmente a palavra de Jesus. Perdoa eles que não sabem o que eles fazem. Então, matamos Jesus, Jesus já pedindo perdão, porque ele não sabe de fato o que eles fazem. Então, é um povo meio tão adoecido que se você fosse olhar pro caráter humano, tu vai ajudar quem vai te trair. Tu vai estender a mão. Tem gente que tá me ouvindo aqui agora que fala assim, que não ajuda mais ninguém porque foi machucado por alguém. Mas não pode pensar assim, porque Deus me ensinou a amar vidas e tomar cuidado com pessoas. Porque uma coisa é amar a alma. Outra coisa é entender caráter. Então, pra ganhar, pra botar no céu, eu quero colocar todas as pessoas de todas as idades, de todos. Agora, eu amo vidas, mas não é todas as pessoas que eu posso ser amigo, não é todas as pessoas que eu posso ter aproximação, porque eu tenho que entender que tem gente que Jesus escolheu pra ser amigo. Lázaro. Tem gente que Jesus chamou pra ser discípulo. Tem gente que Deus chamou pra ser multidão. Entendeu? Tá junto, mas não entra comigo no barco. Escuta eu pregar, que quando entrar no barco vocês não vão comigo. Entendeu? Come do pão e do peixe, mas por meio do mar pra andar comigo nas águas vocês não podem ir. Entendi. Então é multidão, discípulo. Eu digo isso também numa mensagem às vezes em algumas ocasiões. Jesus tinha enviado 70, escolheu 12 pra andar com ele, 3 era mais chegado e só um foi assim íntimo o suficiente de Jesus, que foi o João que foi o único que permaneceu nos pés da cruz. Você é meu João, mano! É muito bonita ver a amizade de vocês. Gente, eu vou pegar um minuto de licença, que é o quadro que a gente chama, né? que a gente responde as perguntas dos nossos ouvintes. Ouvintes, eu tenho certeza que vocês vão ficar com mais perguntas do que essas. Então, por favor, nos envie. Dependendo do volume ou da relevância para outros, a gente faz uma live com o pastor Leonardo e tira dúvidas também. Eu acho que é muito bacana. Mas vamos aproveitar que a gente está aqui e já tirar algumas. Leonardo, pastor Leonardo, a gente falou no começo sobre o nosso credo, né? Sobre o que é o projeto Podcast Sem Limites. Nós somos sem limites para perguntas, sem limites para respostas, sem limites para edição, sem limites para criação. Então, a gente gosta de deixar isso lá. O que não significa que toda pergunta agrade. Não precisa responder toda pergunta ou fique à vontade para responder como quiser. Mara bala! Eu vou ler as perguntas, tá? e depois eu vou fazer mais. Nos próximos eu vou pedir para uma bancada criar umas outras perguntas que vêm deles. Bom, primeira... O que é de suspense, por favor? Silêncio, um minuto de suspense. Quem será a primeira? Renata Nicole. Quando o pastor vem à Fortaleza? As perguntas que eu mais recebo. Quando vem em Manaus? Eu não sei, minha amada. Eu creio que em breve eu amo Fortaleza de Paixão. É um lugar que além do povo ser muito fervoroso e cultuar a Deus com muita vontade. Eu tenho muitos amigos meus que são lá, que moram lá. Muitos amigos meus. E eu amo lá para descansar a praia do Nordeste, o clima, a comida do Nordeste, o tempero. Então, eu por mim, eu queria responder amanhã. Mas como a gente sabe que inauguramos 10 igrejas, eu não estou tendo tempo nem para me ver mais no espelho. Então, tem dia que eu não vejo dia, mas em breve eu creio que nós vamos estar aí. Vai ter um IPTM aí. Pode anotar. Inclusive, Dani, o que eu acho legal na vida do Léo, no ministério dele, é que ele tem muitas ovelhas virtuais. Muito legal. Eu vou ser uma ovelha virtual. Porque um público, um público virtual, geralmente, nem sempre é fiel. Mas o Léo, ele tem um negócio que eu vou pregar em alguns estados, em alguns lugares, até fora do nosso contexto, que aí a pessoa vai lá, eu vim aqui hoje, vários lugares, eu vim aqui hoje porque eu sou ovelha do Léo. Olha só. E as pessoas vêm e falam com muito prazer. Renata, então olha só, fica a dica aí para você. Primeiro, seja uma grande ovelha virtual. Segundo, peça em oração, dobra muito esse joelho, pede para o pastor Leonardo estar aí, que em breve ele estará. Vai ser obreira, Renata. Ah, foi demais. Vamos lá. Verli, Suzane, IPTM. Já tem nome de IPTM. Já é, já é ovelha. Botou IPTM, é ovelha. A Bíblia diz que se é possível for, vai enganar até os escolhidos, então o anticristo, ele vai vir de onde? Então, é fazer uma pergunta dentro de outra, né? É, ficou até meio confuso, assim. Vamos lá. O que acontece, a Bíblia vai dizer que se possível for, né? O diabo enganaria até os escolhidos, ele vem como anjo de luz também, e não é de se admirar que seus ministros se fazendo ministro de justiça. Então, isso é a parte que ela falou do versículo, para ele tomar cuidado, isso aqui não estou falando nem do anticristo, em todos os sentidos de pessoas, que não é todo lugar, que hoje você vê tanta igreja aberta, né? Antigamente era difícil encontrar uma igreja aberta, e, tão hoje virou moda todo mundo virar, eu sou gospel, eu sou crente. Gospel é como? É, virou, agora virou, virou moda. Antigamente falar isso era ser perseguido na escola, mas todas as igrejas que você ia de segunda a segunda era um mover tão forte que Deus falava contigo, independente da igreja que você ia. E hoje nós vivemos uma geração que, não importa quantas igrejas tem, sem o que tem dentro dessas igrejas, que é a igreja do lado da outra. Então, você tem que tomar cuidado, que o importante não é quantas igrejas existem, e sem o que existe dentro dessas igrejas. Para você também não estar comendo qualquer tipo de alimento, porque, ainda que desça o anjo do céu e pegue outro evangelho, é anátema, é mentira. E eu só sei o que é mentira se eu conhecer a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Então, tem que ler a palavra de Deus para não ser enganado. ponto um, que é o que ela quis perguntar. É o que ela quis perguntar. E aí, até os escolhidos. Então, o anticristo, ele vai vir de onde? Quando ela descobri, ela me fala. Eu também quero saber, eu acho importante. Se formos falar teologicamente, existem várias. Mas é importante. Entendeu? Se ela tiver essa revelação, por favor, passe adiante. Passa para mim, Renata. E passa para a gente também. Então, vamos falar agora da Indriana Moreira. Como o pastor descobriu o chamado dele para profetizar? Pediu ou recebeu? Os dois. Pedir e receber. Amém. Aquele que pede? Recebe. Recebe. Aí, Paulo diz, o dia de buscar, eu vendo grandes homens de Deus buscando, tendo, e me incentivou a sempre desejar. Eu sempre desejei, sempre busquei, mas achei que nunca ia acontecer. Porque eu nunca vi e nem vejo capacidade em mim. É tudo graça mesmo. Graças a Deus que aconteceu para todos nós. Indriana Moreira também. Como o pastor lida com os boatos sobre ele? Bate boca ou deixa falar? Deixa falar. É que está saindo agora. Deixa. Deixa. Eu respondi até antes dessa pergunta. Respondeu. Eu não ligo, eu não me importo, porque eu não preciso de... Eu não sou artista para ter ibope. Eu não preciso de... A gente era eleito pelo voto Minerva. A escolha de Deus. Então, Jesus disse assim, as ovelhas que o pai me deu, nenhuma delas se perderam. Eu tenho que ser maduro para entender que nem todo mundo que Deus vai me dar. Cuida de quem Deus está dando. E ignora quem não está... Quem não está... Quem não se ajunta... Quem não é por mim é contra mim. Quem não se ajunta se espalha. É verdade. É ou não é? Perfeita a resposta. Amanda Oliveira. Pastor, qual o seu conselho para uma pessoa que se encontra desanimada na caminhada cristã? Ser madura para entender que o desânimo entra em tudo. Quem trabalha vai acordar um dia desanimado e não quer ir para trabalhar, mas vai para o trabalho desanimado porque precisa do trabalho para receber. Tem gente que tem dia que está desanimado dentro de um relacionamento e precisa de uma conventa. Daqui a pouco se esquenta, aquece e volta tudo de novo. O desânimo existe em tudo. Só que quando fala no princípio da fé a pessoa se desmotiva mais rápido. Exemplo, o motorista de ônibus já teve um acidente de um pneu furar uma vez? Se não teve, vai ter. O que ele vai fazer? Vai trocar o pneu um dia atribulado, um dia de desgaste, mas vai cortar. Ele vai deixar de ser motorista por causa disso? O camarada que corta cabelo um dia ele vai se cortar com a gilete. Se não já se cortou, vai se cortar. Por quê? Ele vai deixar de cortar cabelo por causa disso? O cozinheiro que se machuca com a faca, vai deixar de cozinhar. Mas o crente deixa de ser crente porque está num momento mau. Aí eu vou parar de ir da igreja porque eu estou desanimado. Meu irmão, vai se arrastando. É aí que você tem que ir. É aí que vira o melhor culto. É o melhor momento quando você não quer ir, aí que você tem que ir porque é o momento em que você provavelmente vai receber mais graça. A Bíblia vai dizer ser de firme e inconstante. O inconstante ele é um perigo para todo mundo. Você queria uma pessoa inconstante do seu lado? Não. Você queria uma pessoa que fala para você eu te amo, quero estar com você a vida toda. Aí passa uma semana dizendo, eu não quero, eu quero divórcio. Você vê o quê? Bipolar, mano? É maluco? É. A pessoa, uma hora quer trabalhar nisso, outra hora ele quer trabalhar naquilo, uma hora ele quer chegar ali, outra hora ele já não quer chegar mais ali. Uma hora são pessoas inconstantes. Deus fala a sua palavra até quando vai andar em duplo pensamento, vai conchiar em dois pensamentos. Uma hora quer, uma hora não quer, uma hora... Então a pessoa tem que decidir que quando quer Deus, quando quer Deus, Paulo vai dizer, nem a fartura, nem a escassez, nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos que estão no céu, nem principais de potestade, nada, nada me separa do amor de Cristo. Perfeito. Nada. Nada. Nenhuma situação, nenhum momento. Perfeito. Glória a Deus. Deus Bernardes pergunta aqui, crente pode beber bebida alcoólica? É, crente pode beber bebida alcoólica. Então, Dani, você vai me responder essa de uma forma. Deus achou graça em Noé, o mundo estava no pecado. Então Deus fez um dilúvio no mundo, ele construiu uma arca, salvou a família dele. Porque Deus achou graça em Noé. Noé. Noé bebeu? Bebeu. Se embriagou? Se embriagou. Continuou o seu nome de Deus? Continuou. Então, mas por causa do erro dele, gerou uma consequência muito grande pro filho. Por quê? Porque expôs o pai. Claro que o pecado, a exposição é maior do que o próprio que tá embriagado ali. Sim. Só que gerou um pretexto. A Bíblia diz, não vos embriaguei do vinho porque é pecado? Não. Não vos embriaguei do vinho porque é a contenda. Então, o vinho pode levar a pessoa ao pecado. Por quê? Porque quando o Ló foi embriagado pelas filhas, as filhas conseguiu tirar de Ló uma relação sexual pra engravidar do próprio pai. Uma coisa que ele, se tivesse lúcido, ele não faria. A bebida não é o pecado, o pecado é embriaguei. É. Então, a questão é, beber pecado pode te levar ao. Então, eu te aconselho que não. Agora, se a pessoa, Paulo vai dizer pra Timóteo, não beba somente água, mas beba também um pouco de vinho pra tratar das feridas, da enfermidade do seu estômago, a pessoa bebeu socialmente, a pessoa bebeu uma taça de vinho, a pessoa não se embriagar, tá ali tomando porque tá num lugar de frio, não sei o quê, não é pecado, não. Agora, a pessoa se embriagar, a pessoa usar desse pretexto pra se embriagar e etc, etc, então a pessoa, ela vai vivendo o pecado porque a embriaguez vai levar ele ao pecado. Concordo. Então, o pastor aqui não tá fazendo apologia, por exemplo, se eu falo, beber é pecado, eu tô indo contra o princípio porque o problema é embriaguez. e se eu falo, pode beber liberalmente, eu tô errando. Você tá incentivando a embriaguez. Então eu tô ensinando aqui o equilíbrio. Exato. Perfeito. Vamos pra próxima. Pastor Leonardo Salles, peço ao senhor que venha orar pela minha vida sentimental. São Luiz Obreiro. Amém. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Tá bom. Caminhando e orando. Vamos orar. É, enquanto escolhe uma pergunta aí, o Léo, ele veio de um segmento religioso, né? Não de segmento religioso não, ele veio de uma denominação, melhor dizendo, muito, muito tradicional. Severo. Que não podia usar bermuda, não podia usar calça, não podia fazer absolutamente nada. Eu tenho falta o meu aqui, se quiser colocar também, ó. A gente igual a como eu andava. E hoje o pastor Léo é pastor de uma igreja muito relevante e que é uma igreja que não é rígida no quesito de usos e costumes, ou seja, pessoas podem usar calça, podem usar bermuda, podem usar até boné. Se sentir, pode ir para o culto como se sentir bem, claro, não ferindo ali o pudor. E eu queria saber, Léo, isso é uma curiosidade que eu tenho, e eu acredito que muitos que estão assistindo o nosso podcast têm essa curiosidade, como foi essa transição daquele não pode ao extremo, ali o... A raiz da criação evangélica. Aquele bem tradicional ali, aquela denominação que não pode nada, usar roupão. E agora para você que é um pastor assim, muito descolado, vamos dizer, um cara que gosta de usar uma roupa bem atual, bem estiloso, bem estiloso, claro, sem perder ali a decência. Excelente pergunta. Eu ia entrar também nessa linha mais para frente. Então, a minha vida inteira, até a minha fase adulta, até meus 22, 21 anos, eu só dormia de calça, porque eu aprendi dentro do sistema, eu cresci dentro da igreja. Então, eu comecei na Universal, depois eu fui para a Assembleia. Então, a Assembleia que eu era, era uma Assembleia, hoje a Assembleia mudou muito, mas a Assembleia na época era muito, tem algumas ainda, que eram muito rigorosas relacionadas a esses usos e custos. A vestimenta. Claro que eu aprendi muita coisa boa também, tá? Mas através da Palavra de Deus, você vai parando, você vai falando, meu irmão, vou seguir o sistema ou vou seguir o que a Bíblia me autoriza a seguir? Então, eu comecei a pensar, porque quando você para para pensar, você começa a ficar livre. Porque, por exemplo, qual é a diferença para usar uma calça? O que que muda? A canela que aparece. Quem é a pessoa louca que deseja a canela? A canela faz pecar. Nossa, a canela do Renan é muito linda. O que que você mais gostou da esposa? A canelinha dela é uma canela. Então, qual é a diferença do pedaço de pano de uma bermuda que vai até o joelho, de uma calça que vai até ao tornozelo, se só vai aparecer a canela? Qual é a diferença de uma camisa de manga para um casaco que só vai aparecer o antebraço? Eu quero saber que é esse louco que tem desejo por antebraço para o canela. Então, você chega um momento na sua vida que você vai parando para pensar, dizendo, calma aí. Não, não é isso. Então, as pessoas, elas passam um pente fino onde não é para passar. Porque a pessoa se escandaliza com uma tatuagem que está à mostra, exposição, e às vezes não se escandaliza com um adultério que está no culto. Se escandaliza com uma canela que está à mostra e não se escandaliza com uma pessoa que vive numa mentira. Porque, aparentemente, eu morava em Madureira, em Osvaldo Cruz. Tinha um mercado, lá saiu isso no jornal. Tinha um mercado que todo mundo que trabalhava só usava roupão. Roupão, roupão e coque. Falei, meu Deus, o povo é crente, o povo é religioso, o povo é crente. Acabou parou, a polícia perdeu todo mundo. Era o que eles estavam fazendo, na época, um túnel por debaixo da terra para entrar em Bangu e tirar o pessoal da cadeia. E usava roupão, quer dizer, roupão por fora e o túnel estava lá cavando. Então, é onde as pessoas não entendem que as pessoas têm um pré-julgamento e não entendem a Bíblia bem clara. Nem tudo que parece é, nem tudo que brilha a olho tem que ficar mais preocupado com aqueles que parecem ser e não são do que aqueles que são verdade, que não se escondem, que é, meu irmão, eu sou isso aqui, ó. Sim. 24 horas, transparente, que é... Perfeito. E uma coisa interessante, assim, nessa linha, Renan, a gente já conversa muito, eu e ele, sobre isso e queríamos trazer esse debate para você também. Você como pastor jovem, assim como Renan, como pastor jovem, é natural que quando você tem uma igreja, quando você pregue, quando você tem a sua mensagem, ela é passada da maneira que você é, com a base no que você acredita, né? Ou seja, me corrijam se eu estiver errado, eu ouso dizer que com um discurso mais pé no chão, um discurso mais voltado a uma juventude, para que eles possam se assimilar com aquilo, certo? E o que que vocês poderiam dizer, assim, vocês que frequentam igrejas há mais tempo, já viram igrejas mais conservadoras, menos conservadoras, como é esse discurso do novo pastor e do novo pregador, assim? Eu acho que não tem esse novo pregador. Você acha? Eu acredito que cada pessoa congrega numa igreja que se identifica, porque quer ver uma coisa tão insignificante, nosso corte de cabelo, que é uma coisa que o nosso cabelo volta a crescer, a gente não corta com qualquer cabeleireiro? Você corta seu cabelo com qualquer um? Não. Então, se você não corta cabelo com qualquer um, você aceita qualquer um ministrar na sua alma que é eterna? Não. Então, você fica onde você se identifica. Tem gente que tem que passar pelo aquele tradicional, para aquele choque de realidade, porque tem gente que está vindo do crime, está vindo do... Tem que passar daquele choque, daquele... Larga a televisão, larga não sei o que, larga, tem que largar, tem que pecar, entendeu? Mas a gente está falando assim, de jovens que estão no momento, eu diria assim, seus 16 anos, que tendem a querer crescer, né, igreja? Então, por eu ser jovem, eu não... Então, mas eu sou jovem, mas o meu público da igreja, ele é mesclado. Você vai ver idoso, você vai ver criança. Legal. Então, eu não uso uma linguagem para atingir um tipo de público. Entendi. Eu uso uma linguagem universal. Entendi. Porque eu vejo muito isso no pessoal que segue o Renan, é um pessoal jovem e é muito bacana ver... Eu tenho esse nicho, né? O nicho dele, é... Muitos jovens me acompanham a série. E é muito legal ver isso, porque... Eu penso o seguinte, Dani, a respeito desse assunto. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. A mesma palavra de Deus, a mesma Bíblia, Paulo diz que nós devemos renovar a nossa mente com a renovação, renovar o vosso entendimento com a renovação do Evangelho. Então, o que que eu penso sobre isso? O problema é que... Foi o que foi dito aqui. Não é o pecado usar a bermuda. O problema é o que é imposto a respeito desse pensamento. A pessoa diz, não, não pode usar. Por que não pode usar? Aí a pessoa diz, porque é pecado. Não, não é que é pecado usar a bermuda. É que aquela igreja, aquela denominação, tem um costume, um outro costume, um dogma, que eles chamam de doutrina. A maioria das igrejas é a doutrina da igreja. Não é pecado. É que aquela igreja ali usa esse dogma. Ele usa essa, esse uso e costumes. Então, hoje, nós temos aí igreja para todo tipo de gente. Hoje tem igreja para surfista, tem igreja para motoqueiro, tem igreja para... Tem igreja para tudo, todo tipo de gente. É verdade. Então, eu preciso entender qual é o meu lugar, qual é o lugar que eu me sinto bem. E que são uma bênção, né, Renan? E que são uma bênção. Não deixa de ser bênção. Eu, por exemplo, eu vim de uma igreja muito rígida. Eu tenho um amigo meu que só usa o calça, como eu usei. Eu vim de uma igreja muito rígida que eu não podia nem usar bermuda, nem jogar bola, que cinema era pecado, praia era pecado. Tudo era pecado, futebol era pecado. Só que o problema é o argumento que eles usam. Não, porque não pode, porque é pecado. Mas cadê na Bíblia que está escrito que é pecado? Então, eu vi, eu vi, eu fui testemunha, eu vi muitos jovens se perder e que hoje não voltam mais. Eu vi jovens se perder que deixaram de cantar na igreja pra cantar no pagode, que deixaram de servir na igreja pra seguir os seus caminhos e que eu vou conversar com esses mesmos jovens e falar assim, cara, vamos voltar. Eles já não querem voltar. Outros morreram porque foram pro crime, outros se perderam. Por quê? Porque o cara queria ir no cinema, mas por que não pode? Porque é pecado. É muito mais do que só um cinema, é um trauma aqui. Queria ter de casa? É um trauma. Porque a mãe fica assim, a mãe fica. Que liga essa televisão, esse desenho é do diabo. Não pode ver esse desenho que você é desenho do cabelo. Tira essa roupa aí que essa roupa não sei o quê. Pita o cabelo por quê? E quando a pessoa não tem, por exemplo, o pai e a mãe ali, não tem um conhecimento bíblico, não tem, porque muitos hoje... E como essas pessoas, esses jovens, chegam até vocês no caso? Hoje, por exemplo, graças a Deus, é porque a gente está vivendo uma fase, logo assim que a internet, né, veio a internet, logo a internet, fez as redes sociais, e isso trouxe muito informação. Então, por exemplo, hoje o povo não é mais bitolado. Em que sentido? Ah, não é só a televisão que pode gerar uma comunicação. Não é só ali o pastor, o padre, ou seja, qual for a liderança que tem uma informação absoluta. Então, hoje se tem informações. Então, hoje, a galera de hoje é uma galera mais informada. Então, hoje, dificilmente tem, ainda tem, mas hoje dificilmente a pessoa ali pode bater no peito e dizer que isso aqui é uma verdade absoluta. A única verdade absoluta que eu conheço é a palavra de Deus. Amém. E nela a Bíblia diz, aí daquele que acrescenta um tio ou uma vírgula na palavra. Então, a verdade absoluta é a palavra. O que eu preciso entender é qual o meu conceito a respeito daquilo que eu acredito. Então, eu, Renan, estou falando de mim, eu não vejo problema um cara ser um atleta e servir a Deus, jogar bola e servir a Deus. Eu não vejo hoje problema a pessoa ir para o shopping, ir para o cinema, ir para a praia. Primeiro, quem criou a praia foi Deus. Então, quer dizer que Deus, todo poderoso, criou uma beleza natural para que só a pessoa que, entre aspas, é ímpio possa usufruir daquilo. Não pode ser. Então, eu acredito que hoje a nossa galera está abrindo mais a mente a respeito disso e eu tenho visto igrejas que mantiveram essa regra que não pode, que é proibido, que é proibido e eu vejo a cada dia mais essas igrejas se esvaziando porque se utilizam desse dogma mas não tem um argumento que convença ali, não tem uma verdade bíblica ali para sustentar aquilo que elas impõem. foi o meu caso. Eu vim de uma igreja muito rígida que quando eu fui crescendo quando foi crescendo meu conhecimento bíblico meu conhecimento teológico e eu fui vendo que ali não era o que a Bíblia estava dizendo mas era o que o pastor impôs o que eu fiz? Eu, Renan, eu não fui bater boca com o pastor não fui bater boca com o crente ah, irmão, não pode, 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 não pode. Eu fiz o seguinte se não está dentro do que eu acredito eu me retiro já desistado incomodado que se mude então eu falei assim se eu ficar aqui contra o conceito contra o dogma dessa igreja quem está em desobediência sou eu então eu estou pecando porque se tem uma multidão ali que está seguindo o cara é porque tem uma multidão que acredita no que ele acredita então já que já que eu não não estou dentro dessa multidão que acredita então o incomodado que se mude aí eu saí dessa igreja que era muito tradicional fui para um outro ministério aonde a visão era compatível e foi onde eu cresci fui crescendo crescendo, crescendo e hoje, graças a Deus estamos aí caminhando para a glória e lembrando aqui para deixar bem claro que eu não sou liberal ah, pastor, nada é liberal não, sou liberto você é liberto sou liberto o que a Bíblia proíbe sempre vai ser proibido nunca vai me ver pregando na igreja dizendo que o pecado é certo o que mentir é pode que adulterar pode não o que é pecado é pecado o que é não é não e não tem ninguém que mude isso entendeu? a única coisa que que hoje eu sou é o que o Renan falou por exemplo de ir numa praia a irmã pode ir numa praia mas eu não aconselho botar um fio dental porque já é qual é a pessoa é não ter o equilíbrio não precisa ir de roupão mas também não vai colocar um fio dental então é onde eu falo para a pessoa tudo é um intento tudo é intuição a intenção do coração Deus olha para o nosso cavanar em hebraico significa intenção do coração qual é a intenção? entendeu? qual é a intenção de se vestir assim? então é é ou não é? tá certíssimo tem como ser bonito sem ser vulgar é a pessoa se perguntar isso aqui glorifica isso aqui glorifica a Deus isso aqui vai gerar vai gerar escândalo é a busca constante por glorificar hoje o problema da nossa geração é o extremo as pessoas querem utilizar de argumentos para 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 os extremos que ela quer a pessoa quer ser muito isso isso aqui tem duas opções tem direita e esquerda eu sou de direita e esquerda eu sou meio não tem é o problema não tem hoje em dia é assim né hoje é o problema é o problema de ser extremas é a polarização extrema direita extrema tudo a pessoa está trabalhando muito no extremo perfeito e o que a gente está precisando hoje para a nossa geração é de equilíbrio equilíbrio perfeito perfeito eu acho que é uma palavra muito boa para a gente ir caminhando para o nosso encerramento equilíbrio equilíbrio na nossa no nosso coração equilíbrio no que a gente busca equilíbrio no que a gente quer fazer né no nosso futuro então eu queria deixar pastor Leonardo se você quiser falar mais alguma coisa eu tenho mais perguntas aqui perguntaram muitas se quiser eu leio se quiser eu te mando depois fica à vontade a gente está aqui à sua disposição pode mandar te mando são no mínimo engraçadas são várias as pessoas gostam muito de você pelo visto então eu vou te encaminhar todas por Instagram e dizer a você pastor que foi um prazer estar com você amém não só pela sua pela sua pessoa uma pessoa para cima uma pessoa engraçada uma pessoa que faz bem a qualquer ambiente né e isso quem está nos vendo eu tenho certeza que vai sentir isso também e também como um grande exemplo realmente de servo de Deus amém eu vou estar lá já vou estar na sua igreja na sexta-feira junto com o Renan e com muita honra e espero poder acompanhar de perto quero ser uma ovelha digital agora que eu vi que isso pode eu pretendo ser também gosto de sou crente e sempre busco guiar minha vida com os ensinamentos de Deus e sempre busco que quem me dê esses ensinamentos sejam pessoas a qual eu me identifique então agradeço do fundo do seu coração a nossa participação eu acredito que esse podcast vai ser um sucesso o podcast sem limite é o primeiro podcast cristão para falar com cristão então acredito que nós estamos aqui tirando dúvidas de muitos falando talvez sobre dogmas para alguns mostrando que existem caminhos e deixando eles à vontade para também nos procurar e querer ah eu queria que você falasse sobre tal tema então obrigada por ter embarcado nessa aventura sem limite com a gente inclusive eu quero fazer aqui um comentário para deixar registrado sobre a pessoa do pastor Leonardo que hoje eu acho que como iniciamos aqui os frutos já falam por ele a Bíblia diz que se conhecereis a árvore pelos frutos ou pelos frutos se conhecereis a árvore e tem gente que conhece ele pelo profético pelo líder que ele é pela pregador que ele é e eu tive o prazer de conhecê-lo além dos altares além da mídia e dos holofotes e eu me apaixonei muito mais pela pessoa do pastor Leonardo do que apenas pelo profeta que ele é então para mim está sendo uma honra te receber no nosso podcast me chama mais vezes que eu venho vamos chamar os primeiros nomes que eu sugeri para esse podcast fosse seu e é um prazer te receber aqui e vamos aí promover mais debates mais encontros com certeza e a porta do podcast sem limites está abertíssima para o senhor e para quem o senhor também quiser trazer aqui com a gente eis-me aqui eis-me aqui obrigado obrigado de coração vocês aí pelo convite já arrebentou obrigada gente espero que vocês gostem não deixem de recomendar primeiro não deixem de seguir agora as redes sociais do podcast sem limites o instagram é arroba podcast sem limites o canal do youtube segue a mesma linha podcast sem limites e acho temos tiktok e temos não estou me lembrando agora mais alguma outra mas essas são as principais sigam porque vocês vão ter oportunidade de pegar o link e assistir a entrevista ou assistir as pílulas né teremos várias pílulas do que aconteceu hoje aqui que são vídeos curtos falando sobre temas dissecando temas então nos ajudem façam essa inscrição nós seguimos né como apresentadores do programa eu arroba danicunha rio e o pastor renan arroba renan lopes com y e juntos estamos comandando o arroba podcast sem limites as perguntas vão costumar ficar sempre nas nossas redes e vocês vão usar o podcast também para enviar perguntas enviem por favor sugestões de convidados enviem temas que vocês gostariam de que abordássemos aqui o nosso trabalho ele é feito a 20 mãos e boa parte dessas mãos são vocês então nos ajude muito obrigada um beijo enorme e até a próxima gente Deus abençoe a todos vocês Dani muito bom mais uma vez nesse nosso segundo encontro eu quero também você que quase impossível mas você que ainda não segue o pastor Leonardo Salle qual é o arroba chefe arroba Leonardo IPTM arroba Leonardo IPTM é o arroba do pastor Leonardo Salle segue lá também e fique por dentro de tudo que de todas as novidades que virão ainda para a tua vida no podcast sem limites conheça a IPTM conheça o trabalho da Dani e conheça o nosso trabalho que Deus abençoe sua vida no nome de Jesus e vamos terminar com uma oração pastor Leonardo não pode deixar de aproveitar esse momento começar com espiritualidade vamos terminar com espiritualidade Senhor meu Deus e meu Pai esse momento agora eu quero apresentar a cada pessoa Senhor que está assistindo meu Deus ouvindo meu Deus esse momento de conversa de comunhão aonde falamos acerca das nossas vidas das nossas experiências acerca também da tua palavra e que o intuito meu Deus Deus maior possa produzir sede nessa pessoa dessa pessoa buscar mais de ti conhecer mais o Senhor meu Deus e prosseguir e conhecer meu Deus que o Senhor possa se revelar para cada pessoa de uma forma poderosa eu os abençoo e declaro meu Deus um ano de bênção de vitória de colheita e de mudanças em nome de Jesus amém 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 salve de palmas para vocês salve de palmas para a equipe obrigada gente beijo do coração salve de palmas salve de palmas